Vem comigo, moleque doido! Eu sou o Plinio Ruas e estamos começando mais um vídeo desse canal e para que eu possa continuar fazendo conteúdo semanalmente aqui, eu só te peço uma coisa para você curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Essa é a melhor forma de ajudar a gente a crescer. Gente, esse conteúdo é um estudo de aplicação de batida que acontece no meu curso Violão para Churrasco então pode haver adaptações por questões didáticas. Eu estou disponibilizando para vocês todos, mas é claro que os mínimos detalhes só acontecem lá dentro do curso. Então vê aqui na descrição que eu estou deixando um cupom de desconto para você que está assistindo esse vídeo, tá? Não vai perder, depois não fala que eu não avisei. E esse sentimento perdente que insiste em bagunçar a minha mente vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter desconto para você que está assistindo alguém menos complicado E não tivesse compreendido uma pessoa do passado Aceitar essa simulação como uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava Eu não te lido tarde, mas é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava Eu não te lido tarde, mas é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse compreendido uma pessoa do passado Aceitar essa simulação como uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava Eu não te lido tarde, mas é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava Eu não te lido tarde, mas é mais difícil de esquecer Se liga que toda semana eu estou postando conteúdos novos Que vai fazer você evoluir no instrumento Então é muito importante que você assista E a única forma de não perder nada por aqui É se inscrever no canal Então aproveita agora e clica aí E também ativa o sininho para você receber a notificação Quando eu postar o vídeo novo Beleza? Eu sou o Plínio Ruas Vou ficando por aqui Um beijo e tchau!